Tá, e aí galera, aqui é o Cláudio do Poderler, também me chamo Lucas, e eu vim fazer uma apresentação pra vocês de um jogo que eu fiz na videoengine, chamado Freefly, que é um jogo inspirado em Star Fox, naqueles antigões lá, sabe? E eu vou dar um magnífico aqui pra vocês, você controla assim com o mouse, com o mouse mesmo, e aí é invertido, mas se você quiser, tipo, desinverter, você aperta Y, ele volta ao normal, assim, mas eu prefiro invertido. Aí, tá, você anda com WS, pra trás e pra frente, o D e o A você gira assim, A e D, tá, e com o botão esquerdo você atira, e com o botão direito você solta esse míssel, que ele dá, tipo, mais dano, e o seu objetivo é destruir todas essas turrets aqui, olha. Eu vou destruir todas essas turrets, porque elas ficam spawnando esses botes aqui, eles vão tirando você, tipo, o tempo todo. Deixa eu destruir um aqui. Destruir, vou conseguir vida, eles viram pão vida, escudo, e... E rockets, mais rockets, 10. 10 rockets. O rockets, o rockets, no caso, é o foguetinho ali. Ó, eu posso ficar de ponta cabeça. Consegui escudo. Eu não fiz o controle pra sensibilidade, eu acho que eu deveria ter feito, mas tudo bem. Depois eu atualizo, se muita gente ficar reclamando. Ó, consegui rockets, aí eu venho aqui. Onde é que eu tava atirando? É esse aqui. Aí eu venho ali, ó. Atira nele. Ó, legal. Deixa eu destruir aqui pra vocês verem. E agora eu tenho 11 só. Você ganha 100 pontos por essas, é, pelas turrets destruídas. Aí, tipo, não dá só pra ficar, é, destruindo. Tipo, é, sem matar essas naves, porque você vai precisar de vida, de escudo. É, tem que vir aqui pro céu das estrelas naves. Consegui mais rockets pra descer mais fácil. Consegui vida, escudo. E é isso, mano, no jogo. Bem simples mesmo. Foi, tipo, mais, foi mais, é, pra estudo. Pra estudar como que faz inteligência artificial que voa. É, que eu, é, que eu fiz, tipo, do zero, assim. Nem os e-behavior tira. E, 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 e essas coisas aí que eu não entendi direito. Porque tava tudo muito confuso. Nossa, olha quanto tiro aqui, né? Tá, tem 30. Bora ver se eu consigo destranhar. Quase. E, boa. Então, isso é só uma apresentação mesmo. No jogo. Espero que vocês curtam e baixem lá e veem sua opinião. Pode ser nos comentários, pode ser lá no It. Não, site. E morri. Pá, é isso. 320, pô. Eu nunca zerei, nunca vou zerar, porque... Ah, é muito difícil. Ah. Mas é isso. Tchau.